Nossa, a minha letra é feia demais, Mariana. O que eu queria na minha vida era ter determinados estudos, sabe? Ué, tenta conseguir um emprego onde você possa estudar à noite. E esse bilhete aí é pra quem? Posso saber? É pro doutor Ricardo. Hã? Olha, oi, Mariana. Eu sei, eu sei que parece esquisito, meio estranho, mas... Faz favor pra mim, tenta deixar esse bilhete na mesa dele sem ninguém ver, por favor, tá? É que é a senha do computador do Daniel. A senha? Você conseguiu a senha, Vitória? Mas como? O doutor Ricardo tá louco atrás disso. Por que você não contou louco pra ele? Ah, porque... Mariana, senta aqui. Tem muita coisa que eu não posso te contar agora, muita coisa. Mas olha, é... Eu juro do fundo do meu coração que eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu juro, você acredita em mim, não acredita? Claro. Ai, eu sabia, Vitória, eu sabia! Tem alguma coisa muito grave acontecendo com você. Olha... Se você quiser se abrir comigo... Pode confiar em mim. Eu sou sua amiga. De verdade, tá? Eu sei. Eu sei, é por isso que eu vim aqui, eu sei, eu tenho certeza disso. É porque... Só me dá mais tempo, por favor. Agora eu não posso contar, eu não... Se eu pudesse contar, eu juro... Calma, 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 relaxa. Eu não vou perguntar mais nada, tá? Eu confio no seu bom coração, Vitória. Olha... Um dia você ainda vai entender tudo. Tá, eu prometo. Você ainda vai entender. Quando eu chegar no lugar, assim que chegar no lugar seguro, longe daqui, eu prometo até que eu ligo. Ah, eu sei, eu sei, eu confio em você. Mas olha... Por favor, não vá embora ainda. Você precisa dos seus documentos, do seu dinheiro, tá? Olha só. Daqui a pouco, as minas vão embora. Você toma um banho, pega uma roupa minha no armário, qualquer uma. E espera a volta da clínica. Por favor, eu só tenho faculdade mais tarde. Promete. Promete. Prometo. Prometo. Agora que o doutor Ricardo desloga essa senha. Olha, assim que der. Eu vou botar na mesa do doutor Ricardo, tá? Fica frio. Obrigada. Quanta mentira, hein, Daniel. Desculpa agora, não tem muito jeito, mas eu prometo que... Eu prometo que tudo vai se acertar. Eu só não sei o que eu vou fazer agora, pra onde é que eu vou. Eu não... Eu não tenho documento, o dinheiro tá curto, não dá. Daniel... Daniel... Você não falou que você ia me proteger. Então... Me protege. Por favor... Me protege. Eu agradeço, Otayel. Eu vou me comportar no outro plano, ó. Juro. Pode confiar. Agradeça a sua mãe, Francisca. Ela pediu muito por você, filho. Ela tem razão, porque você tem que passar por todas as etapas do seu desenvolvimento espiritual. Use o seu livre-arbítrio. Mas tome cuidado. De lá, você pode ver e pode ouvir as pessoas. Mas você não deve interferir nem nas atitudes, nem no destino delas. Presta atenção, Daniel. Tudo tem uma razão de ser e um sentido. E você vai compreender no momento certo. Por enquanto, confie em nós. Olha, vocês podem deixar que eu vou colar nele. Se esse aqui é o preço que eu tenho que pagar, ó. Tudo bem. E não é só esse, Daniel. E você sabe disso. Eu sei. Eu vou estar perto de você todo o tempo. Eu te amo. Também. Eu te amo. 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 Eu te amo.